Prefeitura de Goiânia, Secretaria de Educação e Inovação, no ar, o programa Goiânia Cidade Educadora, com atividades remotas para a rede municipal de ensino, através da Goiânia FM, oitenta e nove, e pelo Facebook, na página do canal cinquenta e um. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Olha a tia Ângela aqui para mais um dia de aula remota? Pois é, eu trabalho aqui na rede municipal de Goiânia, na educação infantil, e vocês aí estão ligados pelo Facebook da Goiânia FM, canal cinquenta e um, ou vocês estão me ouvindo pela rádio da Goiânia FM. Olha a voz de tia Ângela, bem rouquinha, não é? Mas, estou feliz porque estamos mais uma vez para a nossa aula remota. E aí, vocês estão indo para as suas aulas presenciais? Muito bem, estão participando das atividades, dos desafios, hein? Estão mandando para a sua professora? Que legal, parabéns para todos vocês que estão participando das aulas presenciais e assistindo às aulas remotas. Calma, que daqui a pouco a gente vai ficar de férias e a gente vai poder descansar um pouquinho. Está mais perto do que longe, tá bom? Mas hoje vamos dar continuidade da semana sobre o nosso tema vogais. E hoje nós vamos falar sobre algumas palavrinhas mágicas, onde as vogais aparecem, tá certo? Então, vamos fazer a nossa oração e já já a tia Ângela volta para a gente trabalhar com o nosso tema. Vamos erguer as nossas mãos para o alto e orar a Deus, agradecendo por mais uma oportunidade. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como é feita no céu. Pão nosso de cada dia que nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixas cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Amém. Quando vocês chegam na escola, vocês usam essa palavrinha mágica? Bom dia, boa tarde, boa noite, com licença, obrigada, por favor. Vocês usam essa palavrinha? Desculpa. Quem é que usa essas palavrinhas mágicas não só na escola, mas em casa, na rua, com os coleguinhas? Levanta a mão aí. Muito bem. Nós devemos no nosso dia a dia usar essas palavrinhas mágicas para ter uma boa convivência com as pessoas e também mostrar a nossa educação. Bom, vocês perceberam que nessas palavrinhas aqui atrás de Tia Ângela aparecem as vogais? Já olharam que as vogais estão em todo canto? Pois é. Então, fala pra mim aí, qual dessas palavrinhas você mais usa? Qual é a palavrinha mágica que você mais usa, tanto na escola quanto em casa? A importância de usar essas palavrinhas faz a vida da gente ser bem melhor, eu garanto. Mas, vamos voltar para o tema as vogais. As vogais estão presentes em todas as palavras e nas palavras mágicas não é diferente. Vejam aí, eu quero que vocês observem essas palavras que estão passando aí atrás de Tia Ângela e vejam qual delas começa com vogais. Será que tem alguma palavrinha aí que começa com vogal, que a letra inicial é uma vogal? Se não tem, eu vou mostrar a vocês algumas palavrinhas mágicas que começam com vogais. Preste atenção. Algumas palavrinhas são mágicas que ajudam a gente a viver melhor. Por favor, muito obrigada. Com licença, tudo bem? Pode passar. Eu te amo brincar comigo. Como vai meu amigo? Aquele abraço. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Abença, mãe. Abença, pai. Bom dia, boa tarde, boa noite. Viver assim é bom demais. Tem um poder maior que a bracadabra e se ensala bem assim, assim. Essas palavrinhas mágicas, palavras mágicas são assim Tem um poder maior que abra cadabra e se ensala bem assim, assim Algumas palavrinhas são mágicas que ajudam a gente a viver melhor Por favor, muito obrigada, com licença, tudo bem, pode passar Eu te amo brincar comigo, como vai meu amigo, aquele abraço Bom dia, boa tarde, boa noite, abenço a mãe, abenço a pai Bom dia, boa tarde, boa noite, viver assim é bom demais Essas palavrinhas mágicas, palavras mágicas são assim Tem um poder maior que abra cadabra e se ensala bem assim, assim Essas palavrinhas mágicas, palavras mágicas são assim Tem um poder maior que abra cadabra e se ensala bem assim, assim Vocês ouviram a música que a Tia Ângela cantou? Que fala sobre algumas palavrinhas mágicas que nós devemos usar Lembra que eu falei que tem algumas palavrinhas mágicas que começam com vogais? Por exemplo, obrigada começa com a vogal O Atenção começa com a letrinha A Especial começa com a vogal E Então, vocês têm que saber que essas palavrinhas Elas são compostas por várias letrinhas Consoantes e vogais Mas as vogais têm um som bem legal Vamos rever? A, E, I, O, U E elas estão presentes nas palavrinhas mágicas E você, lembrou de outra palavrinha mágica que começa com vogal? Se lembrou? Muito bem Parabéns por essa participação Mas você já falou para a sua professora? Já? Parabéns! Que legal! Mas vamos continuar a nossa aulinha Que agora eu vou passar o nosso desafio Vamos fazer o nosso desafio E o nosso desafio é o seguinte Eu vou pedir para a mamãe ou um adulto responsável pelas atividades da criança Para esconder algumas fichinhas com palavras mágicas pela casa E a criança vai procurar seguindo as dicas que você vai dar E quando ela achar as palavrinhas mágicas Você vai ler junto com a criança a palavra que ela achou E vai ver se aquela palavra começa com vogal Ou se começa com consoante E se ela acertar Você vai fazer um vídeo e mandar para a sua professora Ela lendo a palavrinha que começa com vogal Ok? Presta atenção como é o desafio, hein? É um caça-tesouro Mas vamos falar agora de uma coisa muito importante Que é a nossa proteção à nossa saúde Vocês sabem que ainda estamos vivendo tempos de pandemia E não podemos vacilar E o que é que a gente deve fazer? Se cuidar Usem máscara, gente Ainda tem muita gente por aí Que não está usando máscara E já está indo para as festas Tudo bem Está na hora de começar a retomar a nossa vida Mas segue os protocolos de segurança Se você não tomou vacina Cuida de tomar, hein? Vamos lá Vamos se proteger Se você está indo para as aulas presenciais Crianças Levem sua máscara Vão de máscara Levem outra de reserva Se cuidem Se protejam Porque não está fácil, não é? Nós queremos que isso passe logo Certo? Não compartilho o material de vocês Porque ainda não é tempo para isso Não pode abraçar a tia ainda, professora Mas em breve tudo isso vai passar Para a gente poder se abraçar Ok? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula Se cuidem Assistam as nossas aulas remotas Vão para a escola Realizem as atividades Que isso é muito importante Para o desenvolvimento de vocês Ok? Cheiro Fiquem com Deus Se cuidem E até o nosso próximo encontro Aqui Pelo Facebook da Goiânia FM Canal 51 Tchau Fiquem com Deus Olá Alunos e alunas da Rede Municipal de Goiânia Sejam muito bem-vindos a mais uma aula Com transmissão online Gratuita para todos vocês Eu me chamo professora Júli Estou aqui com vocês hoje Para conversarmos sobre ciências Vamos lá? Então galera do quarto ano Vamos aprender sobre o movimento dos astros E os eventos da natureza Agora eu quero começar essa aula Fazendo uma pergunta para vocês Você já parou para pensar Por que que Quando a gente vai à praia Existem momentos em que O mar está bem distante A gente diz que a praia está seca E existem momentos Que a praia está cheia O mar está próximo Com ondas fortes Geralmente se você chegou bem cedinho Lá na praia A maré está seca Você pode brincar ali Naquela faixa de areia enorme Quando chega no finzinho No início da tarde Aquela água começa a avançar O mar começa a encher Por que que isso acontece? Então no final da aula de hoje A gente vai responder essa questão Para a gente conseguir responder isso Vamos falar primeiro Do sistema solar Vamos olhar para o universo E lá existe o nosso sistema solar Onde tem o sol E todos os planetas Que giram em torno do sol Então esses planetas Ficam ali circulando o sol O sol atrai esses planetas Não só planetas Asteróides, meteoros Todos esses giram ali No sistema solar O sistema solar Ele tem milhares e milhares De estrelas Mas a mais importante delas É o sol O sol é uma estrela luminosa Que tem sua luz própria E que atrai esses planetas Então olhando agora Para o planeta Terra Ele está ali Perto do sol E o planeta Terra Por mais que a gente ache que não Parece que estamos aqui parados Mas ele está se movimentando E o planeta Terra Ele faz dois tipos de movimento Então o primeiro movimento É o movimento de rotação E o segundo movimento O de translação Então o movimento de rotação É quando a Terra Ela gira em torno de si mesma Do seu próprio eixo Isso dura um dia Tá? 24 horas Então quando a Terra está girando Ao redor de si mesma O lado que fica iluminado Pelo sol É o dia E o lado que está escuro Que não está iluminado pelo sol É a noite Então por isso que existem O dia e a noite Porque a Terra está girando Em torno de si mesma O outro movimento Que a Terra faz É o movimento de translação Nesse movimento A Terra Ela gira em torno do sol Só que o sol É muito, muito grande E para a Terra Conseguir fazer Essa volta completa Ela gasta 365 dias e 6 horas Ou seja Um ano Um ano inteiro Esse movimento de translação É o que possibilita A mudança das estações Que são primavera Verão Outono E inverno Todas elas acontecem Por conta desse movimento Da Terra em torno do sol Que é a translação Além da Terra Nós temos aí O satélite natural Da Terra Que é a Lua A Lua está ali Próxima à Terra Acompanhando a Terra Nesse giro A Lua é um satélite natural No entanto Ela não tem luz própria Como o sol Então toda a luz da Lua Que nós observamos É um reflexo do sol O sol está refletindo Sua luz ali Na Lua Ela recebe Essa luminosidade Vindo do sol Por isso que ela é um astro Luminoso Iluminado E também gente A Lua Ela faz movimentos Assim como a Terra A Lua também Está se movendo São três movimentos Que a Lua faz O primeiro é o de rotação A Lua gira em torno De si mesma O segundo movimento É revolução É quando a Lua Gira em torno Da Terra Por isso que é possível Observar a Lua Em diferentes posições Ao longo dos meses Dos anos Ela não fica sempre No mesmo lugar E por último A Lua também faz Movimento de translação Junto com a Terra A Lua contorna O sol Faz todo esse contorno Em torno do sol A Lua tem fases Justamente porque Ela vai se movendo Essas fases Vão acontecendo E essas fases Elas acontecem Porque o sol Ele bate na Lua Ele reflete na Lua Em diferentes posições Quando o sol Não está Refletindo na Lua Não está conseguindo Refletir Porque a Terra Está ali na frente Entre eles Nós temos a Lua nova Então quase que Não dá para ver a Lua Ela fica toda escura Então é a Lua nova Depois tem a Lua crescente O sol já consegue Atingir ali Uma partezinha da Lua Certo? E temos a Lua crescente A Lua cheia É quando o sol Consegue iluminar Toda a Lua Ela por completo Ela fica linda Enorme Acho que você já Percebeu Já prestou atenção No céu No dia de Lua cheia Fica tudo iluminado Bonito E tem a Lua minguante Que aí já é quando O sol novamente Só atinge Uma partezinha Bem pequena Da Lua Que fica iluminada Então Lua nova Lua crescente Lua cheia E Lua minguante São os quatro Tipos de Lua Quatro fases Já que vimos Que a Lua Ela está ali Próxima à Terra E o sol também Tanto a Lua Quanto o sol Eles têm uma força Um poder Chamado força da gravidade Eles atraem As coisas Que estão na Terra A Lua Por estar mais próxima Também tem esse poder De atração Tá Só que o que Que acontece Quando a Lua E o sol Estão atraindo Juntos Juntos Para o mesmo lugar Essa Os elementos da Terra Eles estão atraídos Com mais força A gente não consegue Perceber isso Tão facilmente Mas com a água Sim Com a água Nós conseguimos Perceber essa atração Por quê? Porque as marés Elas ficam cheias Observe essa imagem De uma praia Quando a maré Está cheia E quando está seca Então quando está cheia Quer dizer que a força Da gravidade Do sol e da lua Estão puxando Essa água Para aquele lugar A lua nova Ela é a lua Em que há A maior elevação Da água Por quê? Porque lua E sol Estão na mesma posição Às vezes A lua está De um lado Do planeta E o sol Está do outro Então essas marés São atraídas Nos lados opostos Lua cheia Por exemplo Pode acontecer assim Mas na lua nova Sol e lua Estão puxando Para o mesmo lugar Por isso Que existe A maré alta A maré baixa Enquanto no lugar Do planeta A maré está Bem alta No outro Está baixa Porque não está Tendo essa Atração Chegamos ao momento Da nossa atividade Então quero que você Responda Qual o nome Do nosso planeta? Planeta Terra E o planeta Terra Ele faz dois Movimentos Então qual é o movimento Em que o planeta Terra Ele gira em torno Do sol? Escreve aí Vou dar uma dica Para você Translação Que dá origem A todas as estações Do ano E qual o movimento Que a Terra faz Em torno de si mesmo? Rotação Que dá origem Ao dia E à noite Então respondam Enviem lá Para o seu professor Para a sua professora Do grupo do WhatsApp Se ficou qualquer dúvida Também pode tirar Essas dúvidas Com eles Está certo? E agora chegou o momento De um recado Muito especial Para que vocês Se protejam Se previnam Contra o coronavírus Então use máscara Álcool em gel E se possível Fique em casa Até a próxima aula Olá Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Welita Professora de ciências Da Rede Municipal De Ensino de Goiânia E hoje Na nossa aula Do oitavo ano Vamos falar Sobre as usinas De geração energética Vamos conhecer um pouco Das diversas formas Como a energia elétrica Do país É produzida E por falar em energia Temos assim Quatro lâmpadas E cada uma Cheia de uma coisa Diferente Luz do sol Parque eólico Água Placas solares Até mesmo Até mesmo Uma plantação E o que é energia? Uma palavra de origem grega Quer dizer Ergos Que quer dizer Trabalho Certo? É ergo Vigor Força Movimento Na física A gente A gente Diz o que? Que a energia Está associada A capacidade De um corpo Realizar trabalho A gente também Diz nas aulas De ciências Que a energia Que transforma A matéria Logo Não existe apenas A elétrica Mas também Diversas formas De energia E também A gente sempre fala Muito nas aulas De ciências Quando vai falar Em matéria Que na natureza Nada se perde Nada se cria Tudo se transforma E isso também Se aplica A energia Porque ela não pode Ser gerada Mas sim Transformada Ou seja Para obtermos Uma forma de energia Precisamos fornecer Outra Para ser transformada Quando eu como Uma fruta Eu vou me apropriar Da energia Que está acumulada Nos carboidratos Daquela fruta Para manter O meu corpo E existem vários tipos De usinas Geradoras de energia elétrica Não só no nosso país Mas ao redor do mundo Então a gente chama De usinas Geradoras de energia elétrica O nome já diz tudo Que faz o que? Visam a geração De energia elétrica E por que O foco na energia elétrica? Já imaginaram Com a pandemia A gente não tem Energia elétrica? O que teria sido de nós? A gente precisa Da energia elétrica Para carregar Os telefones celulares Precisamos De energia elétrica Para que essa aula Possa ser gravada Precisamos de energia elétrica Para acondicionar E conservar Nossa alimentação É necessária Energia elétrica Para a produção De roupas De calçados De comida Na agricultura Então Não dá para viver Sem energia elétrica E essas usinas Fazem justamente O que? Elas Vão gerar Energia Para que seja Transformada Em energia elétrica Certo? Uma energia Se transforma Em outra Como eu já disse Lá no comecinho E como é que isso pode acontecer? Queima de combustível Transformando a energia Térmica Em elétrica A utilização Potencial Dos rios Que são as quedas D'água Nas represas Das usinas Hidrelétricas Que vão transformar A energia mecânica Do movimento Em energia elétrica No Brasil Nós temos Alguns tipos De usinas De geração De energia Mas a principal Ainda é A usina Hidrelétrica O que nos remete A um outro problema A questão Do uso Da água Então A água fluvial Que é a água Dos rios Usina hidrelétrica Quando se utiliza Os raios salários A gente tem Uma usina Solar Se eu uso Vento Uma usina Eólica A queima De combustíveis Fósseis Eu tenho Uma usina Termoelétrica Se for Fissão E fusão Nuclear Onde eu uso Elementos Radioativos Certo Então eu tenho Uma usina Nuclear Nascentes Hidrotermais Que é aquela Água quente Então eu vou ter Uma usina Geotérmica Que vai se utilizar Do calor Certo Do interior Da terra Se eu tenho Relacionada A gravitacional Que utiliza A força da gravidade Eu tenho Uma usina Maremotriz E se for Queima De resíduos É uma usina De biomassa Que também Pode ser Chamada De uma usina Termoelétrica Porque parte Do mesmo Princípio Queima De algum Combustível Para produção De energia Elétrica É o nosso De setores De setores Onde eu tenho Partes Coloridas A minha Parte Azul É a parte Maior Que chega A aproximadamente 60% Que é justamente A principal Forma de produção De energia Do país São as Hidrelétricas Seguida Pela energia Eólica Que está De aço Claro A de biomassa Que está De verde O gás natural Que está De cinza O petróleo E os seus Detivados Que está De preto Carvão mineral A energia Solar A energia Nuclear Outras fontes De energia E também A questão Da importação Esse gráfico Foi atualizado No ano De 2019 Certo Então a gente Continua Praticamente Com os mesmos Percentuais Neste ano A nossa O nosso carro-chefe Na produção De energia São as Hidrelétricas Que é o Principal meio De produção De energia Elétrica No país E como É que ela Funciona O reservatório Um canal Com a queda D'água Vai Mexer Uma turbina Que vai Levar Para o gerador Esse movimento E que vai ser Transmitido Por meio Das linhas De transmissão Ou seja Uma Energia mecânica Se transformando Em energia Elétrica E ela é Uma obra De engenharia Fascinante Eu tenho Muita vontade De conhecer Pessoalmente Usina hidrelétrica Onde O uso O uso da água Gera energia Elétrica E lá A gente tem O que? O aproveitamento Dos recursos Hídricos Por isso Se chove pouco Tem que se economizar Energia Porque os reservatórios Vão baixar Mas Claro A gente não pode Ficar estagnado A ciência É movimento E o que acontece Já existem Buscas Para se Produzir Energia De outras Formas Aqui No nordeste Na cidade De Pecém Que fica a 60 Km de Fortaleza Se construiu A primeira Usina De ondas Olha que coisa Legal Se você olhar Na nossa imagem Parece dois braços Mecânicos Assim Que estão colocados Apoiados no mar E o que é que eles vão fazer? Físicos Geólogos Engenheiros Certo E políticos Claro Se juntaram E se organizaram Para buscar Outros meios Aproveitando O movimento Das ondas Se criou A usina De ondas De Pecém Idealizada E projetada Pelos pesquisadores Da Universidade Federal Do Rio de Janeiro Que contou Com o apoio De empresas Do governo Do Ceará E qual O objetivo Desse projeto Comprovar Que a energia Cinética Que é a energia Do movimento Associada ao movimento Das ondas Do mar É uma alternativa Viável Para a produção De eletricidade E essa tecnologia Vai se desenvolver E pode inclusive Chegar ao nosso estado Que tem grande potencial O movimento Das ondas Do mar As usinas nucleares Certo Temos um esquema Tudo sempre vai terminar Num gerador A usina nuclear Funciona no princípio Da caldeira Só que aqui Eu não uso Um combustível Aqui Há um bombardeamento Do núcleo de átomos Certo Em torno De 300 graus Celsius Que vai aquecer Uma caldeira Cheia de água E esse vapor Vai passar Pelo gerador E ser transformado Em energia elétrica Ela tem a sua vantagem E a sua desvantagem A desvantagem É que no caso De vazamento nuclear O desastre ecológico É muito grande Podendo causar Um desequilíbrio Assim por anos Porque o efeito Radioativo Certo Desse material Ele fica Impregnado na água No solo Nos animais E inclusive É passado Para as outras gerações Com alterações celulares Que causam doenças Como por exemplo O câncer E a gente tem Assim as consideradas As queridinhas Chamadas assim O top Da energia limpa São as usinas eólicas E as usinas salárias Elas Têm assim Sua origem simples Elas utilizam Recursos naturais Que não precisam Ser renovados Chamados inesgotáveis A luz do sol E o movimento Do ar Que é o vento Então E qual a diferença E o que elas tem em comum Na energia eólica Eu preciso de grandes turbinas Para que se movimentem E com aquele movimento Mais uma vez Energia mecânica Sendo transformada Em energia elétrica Já no caso Das usinas Solares Se capita A luz do sol Por meio De placas Que vão fazer o que Ela tem células Fotovaicas Que vão Pegar Aquela luz Certo E a luminosidade Vai ser Transformada Em energia Elétrica E mesmo depois Como ela foi Captada Mesmo à noite Ainda se pode usar A energia Porque Ela foi Guardada Num gerador E quais As desvantagens Desse tipo De energia Ao contrário Das usinas Nucleares As eólicas E solares Elas são consideradas Caras Porque é uma tecnologia Mais avançada É necessário Grandes espaços No caso Da energia eólica E as placas Fotováicas Ainda não são Muito populares Hoje em dia Já se tem uma campanha Para que a gente Coloque placas Fotováicas No teto Da nossa casa E assim a gente Possa produzir A nossa própria energia Até quem sabe Vender Não é Para a administradora Da energia elétrica Do nosso estado Por exemplo Para a CELP No entanto Ainda é um recurso Caro E que não está Acessível A boa parte Da população As termelétricas São aquelas Que eu falei Lá no começo Se queima o combustível Para se gerar Energia Qual a sua vantagem Ela pode ser construída Próximo dos centros Não vai se utilizar Grande Muito É assim Precisar de Grandes redes De transmissão Vai estar tudo Muito próximo O acesso A matéria-prima Pode ser o carvão mineral Pode ser a biomassa Entre outros No entanto Quais são as desvantagens Elas são altamente Poluentes E contribuem Diretamente Para o aquecimento global E crise energética Está relacionada A crise hídrica Desde 2014 A gente está tendo Um grave problema Porque as chuvas Estão escassas E há consequências Por falta de chuva Redução Da produção De alimentos Aí a gente Vai ter o que? Diminuição Também Na produção De energia Diminuição Da oferta De água Para a população E os impactos Diretos na economia Então Se não tem água Não se tem Muitas coisas E no nosso país A crise hídrica Afeta Principalmente A produção De energia elétrica E o que? Que a gente pode fazer Então Sempre vai se buscar Soluções Certo? Para o uso consciente Então eu posso fazer o que? A gente vai Utilizar medidas No dia a dia Apagar As lâmpadas Quando sair do ambiente A gente vai tirar Da tomada Os eletrônicos Que não estiverem em uso Nada de esquecer O carregador do celular Na tomada Sem ele estar lá Nem deixar ele ficar lá Horas e horas Que não tem necessidade Caminhar Ou usar a bicicleta Ou pegar uma carona Quando possível Para a economia De combustíveis Economizar água Nas atividades cotidianas Com banhos mais curtos Ligar menos A máquina de lavar roupas Ligar menos O ferro de passar E outros aparelhos Por um maior tempo Sem necessidade Aproveitar mais A luz do sol Então abrir as janelas Fazer muitas atividades Durante o dia E só acender as luzes Realmente quando estiver escuro Certo? E o desenvolvimento De tecnologias Que permitam A criação De aparelhos Mais eficientes Certo? Aqueles que tem Aquele celular Do Procel Que diz que ele é Mais econômico Porque vai ser econômico Para o seu bolso E também ajudar o planeta E a geração de energia De fontes limpas Como a eólica A solar A de ondas E tantas outras Que podem ajudar Justamente a diminuir O impacto Sobre a produção De energia elétrica No nosso país Desde já Agradeço a atenção De todos Deixo aqui o meu abraço Lembrando que Continuem se cuidando A pandemia não acabou Saam de casa De máscara Higienizem sempre as mãos E até a próxima Olá pessoal Olá a todos os alunos Da Rede Municipal de Goiânia Estamos aqui Para mais uma videoaula De língua inglesa Sejam bem-vindos A essa aula de inglês Então vamos lá Eu sou o professor Eduardo Oliveira Só lembrando Tem que falar O nome Tem que se apresentar Então eu sou o professor Eduardo Oliveira Eu sou de inglês E português E sejam bem-vindos A mais Uma videoaula Aqui pela Rádio Goiânia FM E também pelo canal 51 No Facebook Vamos lá Nossos conteúdos Hoje Vamos continuar O nosso assunto Gramatical De inglês Sempre buscando Algumas frases Que a gente possa usar No dia a dia Frases de diálogos De conversação Algumas frases práticas Ok? Algumas imagens Com diálogos Para que a gente possa entender melhor Como é que usa Esses pontos gramaticais Para não ficar tão cansativo Então vamos lá Vamos continuar O nosso assunto Sobre substantivos Contáveis E incontáveis O uso dos quantificadores Aquilo que a gente pode contar Some Any Many E much Nós já estudamos O sum E any Agora vamos estudar Nessa videoaula de hoje Many E much Ok? Vamos lá Nossas habilidades A gente vai utilizar Corretamente Sum Any Many Much Como eu já falei A gente vai ver hoje Só Many E much Ok? Então vamos lá Question words Palavras interrogativas Vamos aprender a fazer Algumas perguntas E respostas Com essas duas palavrinhas Much E many Much Significa Quanto Ou muito Usado para O singular Para coisas que a gente Não pode contar Tá certo? Incontáveis E o many Significa Quantos Ou muitos Usado sempre Com coisas no plural Ok? Vamos ver alguns exemplos Vamos ver algumas imagens Aqui tem dois Garotinhos aqui Conversando Sobre O Produto que está aí No armário E esse produto Se chama Sugar Sugar Em inglês Em português Significa açúcar Aqui tem um quilo Vocês podem ver Por a imagem aqui Um quilo de açúcar Então Ele pergunta Para o outro Aqui você tem Um garoto Pergunta para o outro Menino Vamos lá How much Sugar Is there E ele diz assim One kilo How much Sugar Is there One kilo Ok? Então Ele diz Quanto De açúcar Tem Né? E o um responde Um quilo Então Para açúcar Que é incontável Eu não posso usar Many Eu uso Much Ok? Much Sugar A gente está falando aqui De quantidade Do produto Do objeto Ok? Próximo Próxima imagem A moça Duas moças Duas moças Duas moças Duas garotas Conversando aqui Provavelmente Numa loja Porque uma está perguntando O preço E a outra está respondendo O preço Então nós usamos também Many E much Para falar de quantidade De alguma coisa De algum produto Também para perguntar preço Olha só a imagem aqui Nos ensinando How much Is this t-shirt? Quanto custa Essa camiseta? Então how much É usado para Quanto custa? Qual é o preço? Quanto é Essa camiseta? E a resposta é bem simples It's Fifteen É Quinze Ou são quinze Aqui está em outra moeda Tá certo? Mas você pode falar real Reais Ok? It's fifteen Reais É quinze Reais Então how much Vai ser usado Para perguntar Preço De qualquer coisa Que você imaginar Tá certo? Como aqui camiseta Está no singular A gente usa How much Is Se tivesse camisetas No plural Com S no final Seria Are How much Are These Que é o plural De these T-shirts Ok? A gente vai ver Quando aconteceu O singular E o plural Continuando aqui Nós podemos Ver mais outra imagem E aqui você olha É O uso do How much A gente tem que perceber Se aqui está perguntando Quantidade De alguma coisa Ou preço De alguma coisa Tá certo? E aí você vê aqui Que tem Moeda Na resposta Então se tem moeda Na resposta Então Isso aqui é Quanto custa Ou quanto é Ou qual é o preço Então How much Are The cakes Please Quanto custa Os bolos Por favor Então Toda vez que tiver How much Is Ou Are Que é o verbo To be Vai estar Perguntando Alguma coisa Vai estar Perguntando O preço Ou alguém Vai estar Perguntando O preço Ok? How much Are the cake Please Cakes No plural Por isso que tem O uso do Are A gente usa o Are Para Algum objeto Perguntar o preço De alguma coisa Que está no plural A resposta A resposta A resposta Dessa pergunta Que está no plural Vai ser também No plural Então Their Their Significa São Ou estes Esses bolos São One Real Each Vamos supor aqui Um real Cada Each Significa Cada Então Se a pergunta Está no plural A resposta É no plural Their É o plural De It's It's É sempre usado No singular Para dizer o preço De alguma coisa Tá certo? Independente Do valor Se a pergunta Está no singular A resposta Vai ser no singular Continuando aqui How many English books Have we got Quantos livros de inglês Nós temos Aqui não é preço Veja aqui O how many O many Está acompanhado Do objeto Não tem o verbo To be Is Ou are E na resposta Tem Um número Tá certo? Mas esse número aqui Não é valor De preço Preste atenção Que não é valor De preço É um número Mas não é valor De preço Então Pode confundir Um pouco Mas vocês tem Que prestar atenção Aqui na pergunta How How many Quando diz Quantos Aí depois Vem logo o objeto No plural How many English books Do mesmo jeito No primeiro Na primeira imagem Que a gente viu How much Sugar Quanto açúcar Se tem Né? How many Depois vem logo o objeto How much Depois vem logo o objeto É a quantidade Depois se vier Is Ou are O verbo To be Tá perguntando Preço Ok? Então A moça Pergunta pra outra A moça Tá na frente De uma Estante de livros Provavelmente Numa biblioteca E ela diz assim How many English books How many English books Have we got Quantos livros de inglês Nós temos E a outra Responde Twenty Five Twenty Five Ok? Vinte e cinco Esse número Vinte A gente pode falar Twenty Você tira o T E fala com o N E o Y Twenty Ou se quiser pode falar Twenty Twenty Five Ok? Vinte e cinco Então Continuando aqui Nós temos a explicação Do uso do How much E o how many How much É usado pra falar Com nomes Incontáveis Uncountable nouns Ok? Então toda vez Que um nome For incontável Principalmente comida Leite Água Pão Açúcar Qualquer coisa Que você não pode contar Principalmente líquidos A gente usa How much Ok? Então aqui tem Um exemplo How much Milk is there Quanto leite Tem Ou há Na casa Ou na mesa E a pessoa diz Two liters Dois litros How much bread Have we got Quanto pão Nós temos Quanto De pão Nós temos Aí a pessoa responde Not much Ok? Aqui Não muito Not much Much significa muito Então Quão muito pão Nós temos Ou quão muito leite Há Né? Ou existe Tá certo? Então Much Significa muito Pra nomes incontáveis Ou Se eu perguntar Fazer a pergunta How much Eu estou dizendo Quanto Quanto no singular Tá certo? Continuando aqui Nós temos We also use How much Nós também usamos How much To talk about price Nós vimos agora Pouco que Também usamos How much Para falar de preço Price Significa preço Então How much is It Ou How much Are They Né? Quanto custa Isso Ou quanto custa Essas coisas No plural Então How much Is it É Quanto custa Isso Qual é o preço Diz How much Are They Que é plural É quando O objeto Que a gente está Perguntando Ele é pluralizado Ok? Por exemplo Óculos Calça Shorts Sapato Alguma coisa Que seja plural Né? Ou Camisetas No plural A gente usa Are They Ok? Ou coloca o nome Do objeto Aí How much Is Coloca o nome Do objeto No singular How much Are Coloca o nome Do objeto No plural Aqui tem Ten euros Né? Isso aqui é uma moeda Eros A gente bota Ten reais Dez reais How much Também é a mesma coisa De How much Does it cost Quanto Isso custa Qual é o preço Então Toda vez que você Quer perguntar O preço De alguma coisa Você pode dizer How much Does it cost E aí Ele vai dizer O preço Para você Ou pode falar How much Is Que diz o objeto How much Are E diz o objeto Ou usa essas duas palavrinhas It No singular E they No plural Apontando para o objeto E how many O que é how many É quantos É para usar com nomes Contáveis No plural Ok? Veja aqui Esses dois exemplos aqui How many sandwiches How many sandwiches Do you want Quantos sanduíches Você quer Quantos Quantos Sanduíches How many students Are there In the class Quantos estudantes Ou alunos É A Ou existem Naquela Fala A primeira How many sandwiches Do you want Not many Não muitos Ok? Se fosse em português A gente diria assim Quantos sanduíches Você quer Aí você dizia Não muito Colocaria no singular Mas para traduzir Corretamente É não muitos E aqui How many students Are there In the class Twenty-five Vinte e cinco Ok? Continuando aqui Você tem How much How many A gente vai colocar Essas palavrinhas Dentro desse quadrinho Vamos lá Children Crianças No plural How many children Desks Cadeiras Ok? Ou bancas Ou mesas Desks De escola De escritório How many Desks Está no plural Eggs Ovos How many eggs Ok? Meat Carne Carne Essa palavra não se encontra É incontável Então How much meat Men Homens Está no plural How many men Rice Incontável Arroz Não se conta How much rice Tea Chá Chá também não se conta É um líquido How much tea Teachers Professores No plural How many teachers Water Ou water Água How much water Não se conta Água Money Dinheiro 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 Fica Money How much money Dinheiro Não se conta Ok? O que se conta É reais Dólares Ok? A palavra dinheiro É incontável Em inglês Money Você não diz Eu tenho um dinheiro Dois dinheiros Três dinheiros Você diz Eu tenho um real Dois reais Três reais Ok? Então Money Essa palavrinha É incontável Então fica How much money E aqui você tem um exercício Aqui embaixo Tá certo? How much Ou how many E aí você tenta fazer Olhando o objeto Que vem depois Se tiver no plural Many Se for incontável E tiver no singular Much Ok? Chairs Many Cadeiras Plural Homework Singular Parefa de casa Much Butter Manteiga Much Não se conta Brothers Irmãos Many Chocolate Chocolate Much Não se conta How much Was your new watch Aqui não tem o objeto Tem o verbo Was Então é perguntando o preço É how much E how much De novo Are the biscuits Biscoito Quanto custa os biscoitos Não tem Ok Continuando aqui Você tem que Você tem que prestar atenção Quando você vai usar How much E how many Tá certo? Em relação Em relação A quantidade Em relação A preço Então vamos lá Aqui nós temos Uma imagem Com a lista De De uma relação De supermercado Como é que chama? Aquela notinha fiscal Que sai no caixa Do supermercado Com vários Produtos Aqui ó Pencils Notebooks Pencil Case Ruler Biscuits Cakes Então E aqui os preços Ao lado Então sempre a gente Vai usar how much How much How much O que vai diferenciar O que vai diferenciar É o are E o is Que é o verbo to be Se tiver are O objeto que vem depois É plural Se tiver is O objeto que vem depois Ou está no singular Ou é incontável Então tudo aqui É quanto custa isso Quanto é isso Tá certo? Então Quanto é os lápis Quanto é a limonada Quanto custa os biscoitos Laranja Ok? 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 Agora Quando a gente Quando a gente Fala sobre quantidade Tem que prestar atenção Que o how many E o how much Pode ser usado Falando de preço Só usa how much Agora How many E how much É usado com quantidade Essa quantidade A gente tem que prestar atenção No objeto Que vem depois Se tiver no plural Biscuits Biscoitos É many How many biscuits Are there? Quantos biscoitos Há aqui Four Ok? Four Quatro How much Orange juice Is there? Quanto de suco de laranja Tem aqui Quanto? Suco de laranja Não se conta Que é líquido Então você conta Aqui Um, dois, três Três, três, quatro Doze Twelve Ok? E assim vai Então How many pencils Você já sabe Que many pencils Lápis Está no plural Tem mais de um lápis Aqui Mais de dois E how much milk Quanto de leite Há aqui Nessa jarra Então Not much Não muito Então much É usado com Palavinhas incontáveis Ok? Ok gente Aqui está a referência De onde eu tirei Esse assunto Vocês podem pesquisar Espero que vocês tenham Entendido Compreendido Um, dois, três, quatro E aí Um, dois, três, quatro